Já de volta do nosso comercial, então nós vamos agora conversar com o Riquelmeida, ele que é assessor de crédito comercial que eu já falei pra vocês. Você já ouviu falar do mar aberto? Uma vez o Jacques, numa entrevista, falou sobre o mar aberto, não sei se vocês lembram. Então, nós vamos falar sobre convênios e créditos, como funciona o crédito via parcerias e também nós vamos falar sobre o feirão de veículos que a Segrede faz e que eu acho um show. Será que nós teremos esse ano? Então, tem muitos e outros assuntos que podemos tratar aqui com o Henrique, porque ele está por dentro de tudo. É um jovem rapaz, mas cheio de responsabilidades com a nossa cooperativa. Boa noite. Boa noite, Tamires. Boa noite, amigo aí de casa que está nos assistindo. É um prazer estar aqui falando da nossa cooperativa, para essa audiência tão especialista que é a audiência da Tamires. Obrigada, obrigada. Então, vamos começar falando aí a respeito de convênios e créditos. Isso mesmo, muito bem. Na Secrede, na cooperativa Secrede, eu sou o responsável pela área de crédito comercial, ou seja, toda a área de financiamentos, a área de empréstimos, tudo é a nossa área que conduz. Especificamente, a gente está aqui hoje para falar de convênios via parcerias, ou seja, nossos parceiros de negócio que atuam atendendo os seus clientes através do crédito Secrede. Ótimo. Eu gosto muito de falar a respeito de crédito. Veio o Fernando esses dias, que também falou bastante. Um abraço para você, Fernando Tomé, que pela primeira vez ele veio no programa da Tamires também. Viu com os meninos bonitos e jovens da Secrede? Então, o JAX já faz parte do programa, né? Sempre tem uma novidade, qualquer coisa diferente, ele corre para o programa da Tamires e já deixa vocês bem informados a respeito de tudo. Como que funciona o crédito via parcerias, é isso? Via plataforma, é isso mesmo. Plataforma? Parceiros de negócios. Parceiros de negócios. Mas como que funciona tudo isso? Muito bem, vamos lá. Em 2017, a Secrede, por meio de expandir os seus negócios, expandir a sua atuação, desenvolveu um projeto, desenvolveu uma plataforma onde é possível que os nossos associados, pessoas jurídicas, ou seja, as nossas empresas parceiras, possam realizar as suas vendas para os seus clientes através do crédito Secrede. Até então, era possível realizar essas vendas apenas por meio do cartão, financiando, fazendo em até 12 vezes. E por meio dessa plataforma é possível as nossas empresas estarem fazendo em até 48 vezes, ou seja, 4 anos para o cliente pagar. É um tempo bom. Por meio do financiamento Secrede. Então, o lojista recebe a vista, dá a condição do cliente dele receber, pagar essa operação em até 48 vezes, em contrapartida ele se transforma em associado Secrede e aí consegue acessar todos os benefícios da Secrede. Mas isso é só para associado ou não associado? Para associado e não associado. Para aquele que não é associado, a gente faz ali o cadastro, faz a abertura da conta. Que com certeza depois ele passa a ser um associado. Ele passa a ser um associado. Que vai gostar. É isso mesmo. E aí, como eu disse lá no início, então esse projeto iniciou lá em 2017, especificamente em um segmento que é o segmento de veículos. Você já deve ter visto aí muitos movimentos de financiamento de veículos via Secrede. Sim, claro. Aqui em Morama nós temos mais de 20 lojas credenciadas. As melhores lojas aqui de Morama são parceiras do Secrede. E nesse movimento nasceram os feirões de veículos. Aquele movimento bem legal que a gente sempre faz aí. Reúne todos esses parceiros no final de semana e faz todo aquele movimento aí de venda e financiamento de veículos. Todas essas empresas que são associadas a Secrede, essas empresas de veículos, todas elas quando acontece o feirão, elas estão por lá ou não? Todas são convidadas. A gente estende o convite a todos aqueles que são credenciados, que estão ativos, operando com a Secrede. A gente disponibiliza o espaço. Em outros anos nós já fizemos na van, já fizemos no estádio. E por último a gente fez agora em 2021, finalzinho do ano, nós fizemos lá no Shopping Paládio, que foi um sucesso total. Adorei. Acho que muitas pessoas gostaram, porque ir para o feirão, depois shopping, né gente? Isso mesmo. Bom demais, né? Isso mesmo. E você já sabe onde vai acontecer esse ano? Provavelmente vai ser no shopping. No shopping a gente vai fazer novamente uma edição do feirão. Esse ano está previsto duas edições, então uma edição agora no primeiro semestre e outra no segundo. E vai ter muitas novidades vindo aí. Dois feirões? Dois feirões por ano, exatamente. Assim como era antes da pandemia. Nós passamos aí um período complicado, que não foi possível fazer tantos eventos, aí devido à pandemia, né? Então 2020, 2021... 2020 nós não conseguimos fazer, e 2021, assim que a pandemia se acalmou, assim que os decretos... A gente fez uma edição. Perfeito. A gente fez uma edição agora no final do ano, né? Foi muito tranquilo, foi um sucesso total. Muito bom. É claro que todo o feirão que vai acontecendo, todos nós vamos aprendendo a lidar com as situações, né? Porque às vezes eu falo assim, ah, eu queria fazer um financiamento se crede, mas demorou um pouco, né? Então daí vai se atualizando, vai se organizando. Hoje está fácil? Está mais fácil? Ágil? Cada vez melhor. Cada vez mais fácil. É isso que a gente pensa. Cada vez com as melhores condições, cada vez com o processo mais simplificado possível, para você não perder tempo. Você vai lá e escolhe... A sua principal obrigação é escolher o carro. O resto deixa com a Cicred, que a Cicred domina. Isso é verdade. O nosso feirão geralmente é com novos, seminovos, acho que é usados, e novos, seminovos? Como é que é? Perfeito. Dos lojistas credenciados... Porque acho que novos tem poucos, né? Isso. Dos lojistas credenciados parceiros, praticamente todas as lojas de veículos novos são credenciadas, né? E também as de seminovos. Então, para esse evento nós convidamos todo mundo, né? Então, você pode contar com os veículos novos e também os seminovos aí dos nossos parceiros. Porque a gente passa na frente das garagens de veículos e está lá na placa do carro, Cicred. Isso mesmo. Então, a gente já sabe... Isso mesmo. ...que ela é parceira. Isso. Então, você, amigo que está em casa, procure uma dessas lojas aí que você vem identificada com a Cicred, que eu tenho certeza que você vai fazer o melhor negócio. Agora, quando acontece o feirão, as pessoas têm até, às vezes, uma semana, né? Oito dias. Sim. Se ela gostou do carro, mas ela não comprou o carro, mas ela ficou namorando aquele carro. Então, daí tem praticamente uma semana a mais para que ela efetua com o mesmo valor que estava no feirão. Exatamente isso, Tamiris. A gente faz todo o apelo de marketing, de comunicação para aqueles dias do evento, para aquele final de semana. Entretanto, aquelas condições valem para a próxima semana. Para que você... Você que foi lá e ficou indeciso ou precisa da opinião do marido ou da mulher lá em casa, você pode decidir aí durante a semana. Agora, para financiar um carro, Cicred, está fácil hoje? Muito fácil, né? São as melhores taxas no mercado, isso nosso, todo mundo já sabe, né? Basta você levar seus documentos pessoais ali como a carteira de habilitação, né? Um comprovante de residência e seu comprovante de renda e você consegue sair com o seu carro novo na hora. E mulheres, as mulheres, geralmente, elas olham, gostam, depois falam com o marido. Isso mesmo. E daí levam o carro, levam para ela. O marido, às vezes, continua com o mesmo, mas ela sai de carro novo, né? Um carro melhor, não é assim? Isso mesmo, Tamiris. Muito bem. E aproveitando, né, que nós estamos falando aí de parcerias, de parceiros de negócio, né? Há algum tempo nós evoluímos a nossa plataforma, né? E nós conseguimos também fazer esse tipo de operação com parceiros revendedores de energia solar. Então, é possível hoje... É verdade, é uma grande novidade. Isso mesmo, é muito bom. Então, é possível hoje você financiar o seu sistema de energia solar em até 10 anos via Cicred, né? Direto lá na sua revenda, na revenda de sua preferência. Aqui em Morama, praticamente, todas as revendas são credenciadas nossas, né? Pelo mar aberto e a gente consegue estar fazendo financiamento. E economiza muita energia. Muito. Que vale a pena você estar colocando. Isso mesmo. A gente sempre fala aí para os nossos associados, né? Só não coloque energia solar quem não fez conta. Porque, geralmente, a parcela vai sair mais barata do que você já paga na sua fatura de energia. Mas, agora, que a energia encareceu bastante. Exatamente. A gente só vê bandeira vermelha, né? A perspectiva é aumentar ainda mais, né? Então, hoje, a energia solar é, sim, um bom negócio e financiar também, melhor ainda, porque a gente está utilizando o recurso de outra instituição, o recurso da Cicred, né? Você não precisa desembolsar esse recurso no momento, né? E você já começa pagando menos na sua conta de luz. E como que a pessoa faz? Eu quero fazer. Muito bem. Eu vou lá para a Cicred, ou a gente liga. Como que faz? Qual o procedimento? Funciona das duas formas. Se você for direto na Cicred, a Cicred vai indicar para você fazer um projeto com um dos nossos parceiros, né? O processo se inicia lá no parceiro, né? Onde ele vai... Você vai levar a sua fatura de energia, ele vai estudar o seu consumo mensal, o seu histórico de consumo. E com base nesse histórico, né? Ele faz uma projeção daquilo que você vai precisar colocar lá, né? Da quantidade de equipamentos, do tipo de equipamento que você vai precisar colocar lá. Com essa projeção de equipamentos, né? Ele consegue estipular um valor, claro, ele vai fazer o seu orçamento. E com base nesse orçamento, ele joga lá na plataforma do Cicred, onde ele vai simular o valor de parcela que você vai pagar, né? E se você estiver de acordo com aquelas condições, ele já envia para a devida aprovação e formalização da operação de financiamento. Então é muito rápido, muito prático. E compensa, gente. Muito. Compensa, vale a pena mesmo. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado do pessoal de casa que está aí acompanhando o nosso bate-papo. Muito bem. Então, amigo que está aí em casa, a gente convida você para estar vindo... Aquele que não conhece ainda a Cicred, a gente convida você para estar vindo conhecer, né? Com certeza a Cicred tem excelentes condições. Tudo aquilo que um banco tem, a Cicred tem e muito mais. Qual é o diferencial que aqui você é dono. Então, todos estão convidados aí a estarem vindo conhecer um pouco mais a Cicred. É isso aí, gente. São 120 anos de história. Cicred, quem coopera cresce. Eu vou para o comercial e volto já, já. É claro, com o Jacques Pacheco, ele que é gerente da unidade da Avenida Brasil.